E vamos agora a mais uma luta, a nona luta da noite, uma luta de MMA Amador, categoria até 65 quilos, uma luta com 3 alms, de 3 minutos, eu apresento o primeiro lutador, do Corgar Azul, lutador com a sua estreia no MMA Amador, 32 anos, 1 metro e 75 de altura, pesou 65 quilos, da equipe Orbital Team MMA, da cidade de São Paulo, Anderson Silva! E seu aniversário, o Corgar Azul, lutador com a vitória, uma derrota, 26 anos, 1 metro e 84 de altura, pesou 65 quilos, da equipe Babuíno Gold Team, da cidade de Carnaval, Ciará, Osmar Medeiros, Lenda Coreana! E aí, o que eu vou fazer agora aqui, a luta da sala? E aí, o que eu vou fazer agora? Aplausos! 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 Aplausos 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 E vamos ao resultado oficial do 9 combate da noite O árbitro Ouro Massal interrompeu o combate a 1 minuto 7 segundos do primeiro round declarando o vencedor por finalização Triângulo Asmar Piedero , que é a papel Que é estour e os retratos for morar de favor bem quando ficou do esse, o, 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 o